Os tempos. Chamaram agora o Ministério de Vobô diante do trono? Essas são associações que eu cheguei a muitas tarefas, né? Agora ela deu lá na palma do ladrão. É assim, na palma. Isso nem não, isso que são protestos. É assim, na palma do ladrão. O que você começou a fazer? Aleluia, o Pai é lindo Meu Pai Meu Pai faz todas as minhas bondades Aleluia Reitor e escola Para implorar O preço velhinho Mas não consigo pagar Sou pobre e estudante E vinho me dar Abaixo é rio Para eu me enganar Eu quero comer Aquele sorvão Como a cara vai A ui não tenta O cruzido, o rango E a feijoada Com mexerica De sobrepesar Abaixo é rio 5 e 40 não dá Para implorar Para implorar Para implorar E a feijoada E a feijoada E a feijoada Para implorar Adoração Eu quero comer aquele solo nobre Com a cara do mar, a unidade de eu estar No profil do lugar, no dia me joava Com este solideza, abaixo-é-lo Sem ter vareta no lugar O pente do amor, o pente do amor O pente do amor, o pente do amor A gente faz essa administração 5,40 não dá O reitor, que é o meu reitor Ele vai entender E 5,40 é ficar 5,40 fica mais barato E a gente faz ser Viva em casa Mas a gente não tem verão De fazer comunidade Em casa O reitor, que é tudo, senão vai dar É conversa, é conversa É conversa, é conversa Eu zdertei, eu É conversa, é conversa É conversa Quero ver aqueles que terão vocês Aqui, com água, trabalha O cruzinho do caro Que aprende lá Com vestida de sobremesa A paz é em luz O cruzinho do caro Se prepara para o lugar A paz é em luz 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 A paz é em luz